Bruna Tatiana Bebe, eu nunca tive ninguém que me deixasse assim Tão apaixonada, tão panca e tão fora de mim E quando tu me agarras, quase que perco os sentidos Estou presa nas tuas garras e sem medo do perigo Hoje vai ser só eu e tu, ninguém vai se intrometer Não perco um segundo pra te abraçar e pra te ter Porque tu és o meu homem, tudo que tu pedes é uma ordem Sou tua menina, sou tua menina, sou tua menina Então vem dançar, deixa os olhos nos levar Porque eu, quero um beijo Quero me abraçar, vem meu baby, vem me amar É loucura quando não ouço a tua voz É loucura quando só estamos os dois Por enquanto não estamos sós Depois vamos para debaixo dos lençóis Baby, tu me deixas sem forças Quando me tocas e me roças Eu fico com água na boca Hoje vai ser só eu e tu Ninguém vai se intrometer Não perco um segundo Pra te abraçar e pra te ter Porque tu és o meu homem Tudo que tu pedes é uma ordem Sou tua menina, sou tua menina, sou tua menina Cheque bem Vem dançar, já usamos no mar Porque eu... Vem dançar, já usamos no mar Vem dançar, já usamos no mar Vem dançar, já usamos no mar Baby, vem me abraçar Aí, toca amor Vem dançar, racha os olhos no mar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem me abraçar Vem meu baby, vem me amar Vem, vem me amar Do jeito que eu gosto bem Vem, vem Eu confio em ti Tu confias em mim O nosso amor é bem maior Que o tempo e o espaço Não, não tem fim Não, não tem fim Não, não tem fim Não, não, não tem fim, baby Não, não tem fim Não, não tem fim